Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clínicando e Raciocinando. E hoje o nosso papo é sobre hiperlipidemia em cães, basicamente, né? A gente não vai falar muito sobre gato. Hoje o nosso papo é fundamentalmente sobre hiperlipidemia canina. O que caracteriza, então, uma hiperlipidemia? Conceitualmente, é o aumento de triglicerídeos e o colesterol na circulação sanguínea, perfeito? Então, pode ser tanto um, como o outro, como os dois. Você pode ter uma hipertrigliceridemia ou uma hipercolesterolemia, ou você pode ter as duas coisas, tanto hipertrigliceridemia como hipercolesterolemia. Podemos usar o termo também dislipidemia. A dislipidemia é um termo mais amplo, que se refere também ao aumento de triglicerídeos e o colesterol, mas há outras anormalidades relativas à gordura. Mas você também pode usar o termo dislipidemia. Até um passado não muito distante, as hiperlipidemias eram consideradas um evento benigno no nosso paciente canino. Não dava-se muita importância para a hiperlipidemia, né? A gente nem costumava, para falar a verdade, pedir muito nos painéis bioquímicos dosagem de triglicerídeos e colesterol. Porque até então tinham-se esses problemas tendo como uma evolução principalmente benigna, sem grande consequência, sem grande impacto para o nosso paciente. Contudo, este paradigma, este conceito tem mudado um pouco ao longo do tempo. A gente sabe hoje que, de fato, algumas consequências ocorrem em função dessas dislipidemias, aliás, várias consequências, e é importante. Então, quando a gente identifica um paciente com dislipidemia, a gente tem um plano diagnóstico para poder chegar a um provável, a uma hipótese diagnóstica plausível, né? Seja como causa da hiperlipidemia, como também a gente tem que entender que a hiperlipidemia tem consequências. E eu tenho que, também, na abordagem diagnóstica, correr atrás dessas consequências. Então, a gente, do ponto de vista diagnóstico, tem que se preocupar tanto com as causas de hiperlipidemia, como com as consequências da hiperlipidemia. Mas, lembrando, as gorduras aí são transportadas na circulação do animal e na nossa circulação também, sempre ligadas à proteína. Então, a gente tem, basicamente, quatro formas mais importantes de transporte. O quilomicron, o VLDL, o LDL e o HDL. O LDL e o HDL são proteínas principalmente relacionadas ao transporte de colesterol. O quilomicron, enquanto o VLDL e o quilomicron são relacionadas principalmente ao transporte de triglicerídeos. O quilomicron, ele é proveniente aí da dieta, ele vem aí da via exógena do metabolismo de gordura, né? Então, ele é formado lá no intestino, ele é absorvido e passa para a circulação. E aí, esse quilomicron, ao passar pela circulação, nos vários bocais do corpo, ele vai sendo desfeito. Quando ele passa no vaso, existe uma lipase, uma enzima, no leito vascular, nos diferentes órgãos, que acaba aí por captar essa gordura desse complexo lipoproteico, fazendo a sua mobilização. Quem ativa essa enzima, normalmente, é uma proteína chamada APOC2. Então, a APOC2, que está lá no quilomicron, que está no VLDL, ao passar no leito vascular de um órgão, ela ativa essa enzima, essa lipase, que acaba quebrando ali e fazendo a mobilização da gordura para a célula deste órgão, né? Então, por exemplo, para um armazenamento ou para uma utilização. O miocárdio, a gente sabe que utiliza muita gordura para o seu metabolismo energético, né? Então, o miocárdio, ele, ao contrário de outras células que usam muito carboidrato, especificamente o miócito, o miocárdio, ele utiliza muita gordura e ele precisa captar, então, da circulação. E é assim, normalmente, que ocorre, né? Você tem esses complexos proteico-lipídicos circulando, passam no leito vascular do órgão, são captados, quebrados e a gordura é mobilizada, então, para a internalização nessas células. Pessoal, isso muito grosso modo, tá? Nem de longe aqui o nosso objetivo é aprofundar no metabolismo de gordura, seja de triglicerídeo ou de colesterol. Vale essa mesma premissa aí que a gente falou para os outros complexos lipoproteicos, né? Eu dei o exemplo do quilomicron, mas vale para o VLDL, para o HDL, para o LDL, tá? Todos, então, acabam sendo aí captados, quebrados aí para a mobilização da gordura que eles carreiam, que eles transportam, tá? Joia, pessoal. Muito bem. Mas, em determinadas circunstâncias, a gente vai ter um distúrbio neste metabolismo de gordura e, normalmente, isso vai caracterizar uma dislipidemia ou uma hiperlipidemia, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente tem que deixar bem claro, é que a maior parte das hiperlipidemias no cão são secundárias. Ou seja, existe uma doença de base que acaba ocasionando esta hiperlipidemia. Quais seriam essas doenças de base? Existem várias, mas as principais são as enfermidades endócrinas, como, por exemplo, o hiperadrenoportismo, o hipotireoidismo, a diabetes mellitus, todas são endocrinopatias que podem ocasionar, que podem gerar dislipidemia. Mas não apenas as endocrinopatias causam dislipidemia. Outras enfermidades também podem causá-las, mas, em geral, em menor magnitude. A própria obesidade é uma coisa a se considerar quando a gente atende um animal dislipidêmico. Se eu tenho um paciente muito obeso, com aumento de triglicerídeo, aumento de gordura, é lógico que eu tenho que considerar a hipótese, não apenas da endocrinopatia, mas dele ter um aumento de gordura dietética, né? Porque ele está comendo muito, muita boia, muita gordura, e ele acaba, então, tendo hiperlipidemia. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Quais mais enfermidades podem estar relacionadas à hiperlipidemia? Síndrome nefrótica é possível, principalmente a hipercolesterolemia, está no conceito de síndrome nefrótica. Doenças colestáticas, né? Colangites, colélitos, neoplasias de árvore biliar, podem causar também hiperlipidemia, e aí, na maioria das vezes, essa vai ser a menor das preocupações para o nosso paciente. Linfoma pode cursar com dislipidemia, leishmania pode cursar com dislipidemia, mas, nesses casos, pessoal, em geral, uma dislipidemia de baixa magnitude, sem importância clínica. E, além dessas enfermidades, a gente pode também ter hiperlipidemia por uso de fármacos, né? Alguns fármacos, sabidamente, podem causar dislipidemia, como, por exemplo, o fenobarbital, o brometo de potássio, alguns hormônios como o estrógeno, embora a gente não utilize na rotina, né, de maneira corriqueira o estrógeno, só para alguns casos aí de incompetência do esfícone, do mecanismo do esfíncter uretral, mas são doses pequenas, né? Então, não é muito importante do ponto de vista epidemiológico. Então, essas são as principais condições em que a gente tem uma doença de base levando a uma hiperlipidemia secundária. Então, é uma preocupação nessas doenças fazer o diagnóstico de dislipidemia. Mas não só de dislipidemias secundárias vive o cão, nós também temos a dislipidemia primária, tá? Muito associada à raça, pessoal. Nesse contexto aí, a principal enfermidade é a hipertrigliceridemia observada em cães schnauzers. Estima-se que, nos Estados Unidos, mais de 30% dos schnauzers apresentem hipertrigliceridemia. Mas, professor, e a hipercolesterolemia? No schnauzer, a hipertrigliceridemia, como o próprio nome diz, costuma vir sozinha, tá? Não necessariamente acompanhada de hipercolesterolemia. Mas pode ter hipercolesterolemia? Pode, tá? Mas o principal, o mais importante, é a hipertrigliceridemia. Então, é sempre uma preocupação que a gente tem que ficar de olho no paciente schnauzer miniatura. Mas outras raças também podem apresentar dislipidemia primária. E aí inclui-se o beagle, e beagle costuma ser gordo, né? Quem nunca atendeu um beagle obeso? Muito comum. Que apresenta hipertrigliceridemia com ou sem hipercolesterolemia. O chipdog, que costuma apresentar uma hipercolesterolemia predominante. Pode até ter o trigliceridemia desalterado, mas aí já não é mais o importante. O mais importante é a hipercolesterolemia. E outras raças já também foram implicadas em hipercolesterolemia, como Doberman, Rottweiler, por exemplo, tá? Mas aqui eu já vou aproveitar e fazer um parênteses, pessoal. Sem dúvida que a hipertrigliceridemia é mais comum e mais importante para os nossos pacientes na medicina veterinária. A hipercolesterolemia não tem tanta importância para nós como a hipertrigliceridemia. O impacto clínico parece ser bem menor relacionado ao aumento de colesterol no sangue. E quando a gente falar aí dos impactos da deslipidemia, a gente vai entender isso um pouco melhor. Tá joia, pessoal? Então, resumindo, do ponto de vista clínico, que é quando que eu vou ter uma deslipidemia? Na maioria das vezes, quando eu tenho uma condição primária que leva à deslipidemia, principalmente doença endócrina, hiperadreno, hipotireoidismo e diabetes mellitus. Mas outras condições também podem levar à deslipidemia, como, por exemplo, a própria obesidade, síndrome nefrótica, que mais? Insuficiência hepática, leishmaniose, linfoma, mas aí a gente está falando de deslipidemia de baixas magnitudes. E uso de fármacos, principalmente fenobarbital e brometo, podem levar também, ah, e o corticoide, nem se fala, né? Podem levar a hipertrigliceridemia e a hipercolesterolemia. E, por fim, a gente tem a condição de deslipidemia primária, principalmente em cães schnauzer, mas também descrita em outras raças, como o Beagle, como o Hottweiler, como o Doberon. Professor, e quais, então, são as consequências? Eu já sei as causas, já sei por que ela ocorre. Então, vou pedir lá, ah, pessoal, e quando for pedir o exame, no mínimo, 12 horas de jejum. Não pode fazer sem jejum. E algumas literaturas sugerem 15 horas de jejum. Então, isso é muito importante, porque senão a gente tem resultados falso, positivos, de fato, tá? Então, coletou o exame do paciente, você não vai suspeitar inicialmente, né, pessoal? Em geral, isso faz parte de um painel bioquímico, né? Você vai olhar o paciente, e fala assim, eu acho que ele pode ter deslipidemia. É muito difícil a gente ter esse tipo de suspeita, exceto no schnauzer, né? Em geral, é uma investigação, é um rastreio que se faz para encontrar. Então, pessoal, a gente já sabe a causa, a gente encontra lá no exame uma deslipidemia. Quais são as consequências? O que eu devo temer num paciente com deslipidemia? Número 1, pancreatite. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. A pancreatite, por muito tempo, foi tida como uma causa de deslipidemia. Mas parece que ela é muito mais uma consequência de deslipidemia do que uma causa de deslipidemia. Então, hoje, a gente tem, principalmente, ela como um evento secundário à deslipidemia. Então, é uma preocupação, uma vez que a pancreatite é um evento potencialmente fatal, muito grave. O que mais que pode acontecer? Hepatopatia. Isso é importante? Hepatopatia, você está querendo dizer o quê, professor? Esses termos genéricos, né? Bota apatia atrás do hepato. Eu estou querendo dizer, especificamente, hepatopatia vacuolar. Aquela em que a gente tem infiltração de gordura e infiltrado de carboidratos, também, dentro do hepatócito. Chama-se hepatopatia vacuolar. E conhecemos, popularmente, como esteatose hepática. Nos felinos, chamada lipidose. Mas, na verdade, o termo mais correto é esteatose hepática, tá? Então, pode ocorrer? Pode. E é uma preocupação. Pacientes com hiperadreno é muito comum a esteatose hepática. Eu já cheguei a ver paciente evoluindo para insuficiência, tá? Então, é raro? É. Mas pode acontecer? É possível que ocorra. Então, no paciente de lipidêmico, a esteatose hepática é uma preocupação. A hepatopatia vacuolar. O que mais, professor? Resistência insulínica. Falei aqui anteriormente, tá? A gordura causa resistência insulínica por uma série de mecanismos, mas que envolve, em geral, a expressão diminuída de GLUT4, né? Então, a gente tem dificuldade. Na verdade, quem coloca a glicose para dentro da célula não é a insulina, né, pessoal? A insulina, ela é importante aí na expressão de um receptor que chama GLUT4, que aí, sim, vai permitir a entrada de glicose dentro da célula, tá? E quando a gente tem obesidade excessiva, a deslipidemia, né? E aí, a deslipidemia entra nessa seara também, a gente pode ter resistência insulínica. Então, a dificuldade de ação da insulina. E aí, chegamos num ponto que eu acho interessante, que é a doença aterosclerótica. Pessoal, a doença aterosclerótica é comum em cães? De jeito nenhum. A doença aterosclerótica é bastante rara, bastante incomum nos nossos pacientes caninos. Então, quer dizer que ela não ocorre? Não, não quer dizer que ela não ocorre. Quer dizer que raramente ela ocorre, mas ela pode ocorrer. Mas, claro, a doença aterosclerótica, pessoal, não deve ser dada a ênfase que tem em medicina humana. É medicina de seres humanos. Onde a doença aterosclerótica é esmagadoramente prevalente. Por que isso? Além de fatores relacionados à espécie, evidentemente, são anos e anos e décadas e décadas de maus hábitos acumulando placa aterosclerótica, que é uma doença fundamentalmente inflamatória. E aí você tem todas as suas consequências, né? De obstrução vascular. Você vai ter um animal, um animal, uma pessoa vasculopata, né? Ele pode ter... O mais conhecido é o infarto, mas tem derrame, você tem insuficiência renal, você tem isquemia intestinal, isso no ser humano, né? Pra nós isso é pouco frequente. Então a gente tem que ter muita parcimônia e a gente vai falar daqui a pouquinho quando abordarmos esse paciente do ponto de vista de tratamento, tá, pessoal? Então, ó, pra vocês não se perderem, falamos de pancreatite, hepatopatia vacular, resistência à insulínica, doença aterosclerótica e, por fim, doenças ocular. Você pode ter oveíte ligada à dislipidemia, não vou falar de oftalmologia, nem me perguntem, tá? Passo longe, encaminho na hora. Essas são as principais consequências que a gente observa no nosso paciente. E o nosso plano diagnóstico, então, deve ser intimamente relacionado às causas e às consequências da dislipidemia. Primeiro ponto, pessoal, a gente não tem nada bem determinado em relação a quando exatamente tratar um paciente hiperlipidêmico. A literatura sempre fala tratar o paciente hiperlipidêmico com hiperlipidemia grave ou importante, mas ninguém fala o quanto que é uma hiperlipidemia, uma hipertrigliceridemia grave ou importante. A gente não tem um ponto de corte pra começar a tratar desses pacientes, tá? Então, a gente não tem recomendações claras em relação ao início do tratamento desses pacientes. Então, na avaliação global, você deve procurar determinar da melhor forma possível quais são aqueles pacientes candidatos ao tratamento da dislipidemia. Primeiro, em relação às dislipidemias secundárias. O objetivo é tratar a doença de base, tratar o hiperadreno, tratar o hipotireoidismo, tratar a diabetes, a síndrome nefrótica e, em geral, a dislipidemia melhora, tá? Então, tratando a doença de base, em geral, a dislipidemia melhora. E se não melhorar, aí pode ser que seja necessário tratar a própria dislipidemia, assim como a gente faz na dislipidemia primária, tá, pessoal? Então, quando que você trata, quando que eu, professor Paulo, trato? Quando eu tenho uma raça, por exemplo, schnauzer, sabidamente, que tem risco de desenvolvimento de pancreatite mais acentuado do que outras raças por causa da dislipidemia, ou quando eu vejo uma dislipidemia persistente de alta magnitude, né, então, por exemplo, 600, 700, né, 1.200, nem fala, e persistentemente alta, tá? Então, é uma avaliação que tem um tanto quanto de subjetividade. Qual que é o tratamento preconizado? Primeiro, dieta, dieta low-fat, tá? Essa é bem documentada, bastante recomendada. Além da dieta low-fat, o que mais que a gente tem pra tratar? Os fibratos, tá? Que ajudam nesse tratamento, já são documentados na medicina veterinária, mas nós não temos nenhum ensaio clínico controlado, tá? Usou dieta ômega, continua alto, é um paciente com risco de desenvolvimento de pancreatite, aí tudo bem, eu acho razoável você utilizar, mas não sai prescrevendo pra todo mundo, porque a gente não tem essa evidência de benefício ainda. Então, eu acho que era esse o principal recado que eu queria dar em relação às dislipidemias. Então, tá jóia, grande beijo, tchau, tchau, pessoal.